Música Bom dia pessoal, hoje é dia 10 de junho, sexta-feira, estou indo para Porto Alegre, indo para o aeroporto, estava a 8 graus quando eu acordei, imagina como é que está lá, e a estrada tem uma neblina, meu amigo, dá uma olhada na neblina. A neblina, a neblina, a neblina, a neblina, a neblina, a neblina, a neblina. Uh, aeroporto de Congonhas está fechado, mas eu vou para Guarulhos, uh, 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 uh. Música 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 Touch the plane! É um nada para melhorar, para mais você! A CIDADE NO BRANZA valeu obrigado obrigado o comandante é mais tá muito frio está frio mas eu estou bem para não ter agido então é só tudo bem por enquanto achei achei você é o everton everton é você vai dar uma carona pra mim e moço ocorrendo oi o que aquilo ali eu tenho um urso piloto uma ursa porque você não está usando igual a nem porque você não está usando igual assim nada é isso que chove olha o grubachó de pelo na minha frente A poli ia tentar atacar esse negócio. Nossa senhora! Agora melhorou, hein? Cabeleira! Faz cara de homem. Você consegue? Consegue fazer cara de homem, Clayton? Então quer dizer, Dani, que se você ganhar, a prova você vai subir no pódio de poncho, é isso? Você confirma? Sim, de poncho e vou tomar um chumarrão lá em cima e um costelão 12 horas também. Tudo isso se você ficar... A probabilidade de isso acontecer é muito pequeno, então eu posso prometer tudo. E aí, Paulinho e Stones? Vamos? Tem umas individuais, daí eu... Lindão! Atenção, número 10! Número 10! Na maratona de Porto Alegre. 10 anos da minha primeira maratona. 10 anos, número 10. É isso, Nishi? Você tá falando, né? Quem sou eu pra não dizer... 10? Parabéns! Parabéns não, parabéns. Tem que fazer a prova primeiro, né? Agora vamos ver. Quero ver. Vamos! Ba! Che! Ba! Che! Me! Legal! Beleza? Muito obrigado! Eu tô em busca agora da leg imperfeita pra correr essa prova. O Nishi tá me mostrando algumas opções. O que que você achou aí, Nishi? Acho que fica bem em você. Ah, claro! Claro que eu tinha esquecido. Tá, claro! Deixa um pouquinho pra você, peraí. Ah, olha! Bonito! Bonito, bonito! Que fofo! Vou chamar o vendedor, vou levar, vou levar. Moça, moça, me dá uma informação, por favor? Oi! Fernanda? É a Fernanda Paradiso! Fala oi pras pessoas que estão assistindo aqui. O Corrida no ar, Fernanda! E aí, primeira vez na Moratona de Porto Alegre. Estreando em Porto Alegre? Estreando na Moratona de Porto Alegre. Não estreando como comedora, mas estreando como... Cobertura. Agora vamos falar a sério, Fernanda. Você acha que eu devo correr a Moratona de Porto Alegre com calça Alegre? Me jura que você está pensando nisso? Acho que a gente vai cortar nossas laças de amizades. Isso aí, desligado. Acho que não. Magoei!